Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, né? Hoje eu vou mostrar pra você como vincular a sua conta do Facebook aqui com o Instagram Tá bem fácil fazer isso aqui, se gostar já convido você a deixar seu like no vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal Então, vamos lá pro vídeo Então aqui ó, pra você estar vinculando a sua conta do Facebook com o Instagram Também é bem fácil, também bem simples Aqui ó, faz o seguinte aqui ó Vamos abrir com o Instagram Aqui no seu Instagram Aqui com o seu Instagram aberto, você vai no seu Bill E aqui você vai vir aqui ó, nos três pauzinhos aqui no canto superior direito, dá um clique Aqui você vem em configurações Aqui você vai clicar em conta E aqui você vai lá pra baixo, vai procurar aqui ó Compartilhar em outros apps Essa opção que você vai clicar Dá um clique E aqui você tem as opções, tá vendo? Então, põe aqui ó, Facebook Então aqui pra mim, ele já apareceu que já a minha conta aqui ó Tá vendo? Alex Silva, já apareceu que já Se caso pra você não aparecer, vai pedir pra você fazer login com sua conta Então é só você fazer o login com a sua conta do Facebook E dá um continuar aqui ó E pronto, tá vendo? Vai preciso que pra você, põe aqui ó Adicionar Alex Silva Aguarda Agora não E pronto, só conta já tá ali já ó Se você clicar ali em cima ó Ele vai abrir aqui várias coisas aqui ó Perfil que não é perfil, isso que é página, tá? Então se você tem o Instagram no... Se você tem a conta do Instagram E você não quer compartilhar no seu perfil Você pode escolher a página que você quer compartilhar No meu caso, eu vou querer na página ó Alex Tutoriais ó Tá, então selecionei minha página que é Alex Tutoriais Pronto, só voltar Volta E pronto, ó, tá feito Tá Clica aqui novamente ó No Facebook E ativa aqui ó Seus Stories Ativa aqui também ó Seu Instagram A publicação no Instagram É pra ser compartilhado Tudo que você compartilhar no Instagram Vai ser compartilhado no Facebook Tá Se você não quiser Que compartilhe no Facebook É só desativar isso aqui ó Beleza? Vou deixar ativado Aqui ó, seu Rails É pra configurar o Rails Permitir Pronto Então vai ser tudo compartilhado Lá no No Facebook Beleza? Então bem fácil E bem simples De estar vinculando Sua conta do Facebook aí ó Bom vídeo de Facebook Espero que você tenha gostado Que esse vídeo realmente tenha ajudado Se ajudou de alguma forma Convido você a compartilhar esse vídeo Também se inscrever aqui no canal E aproveita também Pra deixar um comentário Que pra mim Se deu certo É você vincular A sua conta do Facebook Ou Instagram Então nosso muito obrigado E até a próxima